E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as minhas impressões de Penny Big Breakaway, que é um novo jogo de plataforma que eu tenho certeza vai fazer muito marmanjo e matar a saudade dos anos 90, especialmente quem jogou no Nintendo 64, jogo do PS1 também, enfim, é um jogo que tem toda a cara de retro game, mas foi lançado agora, 2024, e está disponível para o PC, que é a versão que eu estou jogando, também para o Xbox Series, PS5 e Nintendo Switch. Bom, como vocês podem imaginar, o jogo tem uma história bastante simples, para vocês terem uma ideia, falarei apenas um pouquinho. A história começa quando Penny, a nossa protagonista, que é uma jovem artista muito habilidosa com o Yo-Yo, decide participar das audições da corte real a pedido do Imperador Ed. O problema é que durante a sua apresentação para o Imperador, o seu Yo-Yo, que tem vida própria, começa a causar e come as roupas do Imperador. Com isso, ele fica furioso e ordena a prisão de Penny, culpando ela pelo vexame, afinal de contas, digamos que a cuequinha do Imperador era simplesmente de coraçãozinho. Ela tenta fugir do palácio às pressas, mas acaba sendo seguida pelo exército de pinguins do Imperador. Pois é, e o jogo começa exatamente assim. O que eu quero dizer com isso? A história é cômica, a história é engraçada, mas ela serve como um pano de fundo para a sua gameplay. O foco desse jogo aqui é totalmente na sua gameplay. E ó, ele tem uma gameplay bastante complexa, viu? Pelo menos no primeiro momento, eu fiquei um pouquinho perdido até, mas falarei sobre isso daqui a pouquinho. Uma curiosidade é que o jogo foi feito por uma equipe muito talentosa, inclusive parte dela foi responsável pelo Sonic Mania, que foi lançado em 2017. É um jogo do Sonic, evidentemente, em 2D, e que conseguiu, finalmente, tentar dar uma experiência em 2D à altura dos primeiros jogos da série. Pelo menos eu gosto bastante, e o Sonic Vida e Mesh tinha problemas aí com tentativas de jogos em 3D. Aí eles voltaram para o 2D em Sonic Mania e foi realmente muito bom. Parte dessa equipe está por trás desse jogo aqui. E olha só, falando sobre a jogabilidade, que eu falei para vocês que fiquei um pouquinho perdido, e de fato isso é verdade. E por quê? Porque tem uma gama muito grande de habilidades. Você vai aprendendo, é claro, tem toda uma curva de aprendizado no jogo, e você vai entendendo melhor como passar do game. E eu, sinceramente, precisei de um pouquinho de tempo para conseguir me adaptar. Você controla com um analógico a Penny, a nossa protagonista, e com o outro analógico você controla o Yoyo. E aí você fica girando ele, e ela vai girando o Yoyo, e fica batendo nos inimigos e tal. Você também tem, em cada gatilho e botão de ombro, tem uma habilidade diferente. Dá para você, digamos que correr com o Yoyo no pé, como se fosse uma rodinha para você. Também dá para se pendurar por um monte de coisa. Dá para dar uma espécie de golpe com o Yoyo. Enfim, cada botão tem uma coisa diferente. Então, num primeiro momento, eu fiquei meio perdido, precisei de um certo tempo para me adaptar. Não é que a jogabilidade é ruim, não, não é. Só que ela é bem diversificada, e você precisa de vários movimentos ao mesmo tempo, sabe? Você precisa se adaptar, digamos que, para avançar no jogo. Então, por isso, eu precisei de um tempinho. Mas, para quem gosta de um jogo de plataforma, o cara está de ótimo tamanho. Ele é bem legal, tem uma boa curva de aprendizado. Graficamente, ele é bem bonito, mas aqueles que, de repente, são mais jovens, talvez achem que os gráficos são datados, né? Que eles não são bonitos, digamos assim. Eu acho bem legal. Eu gosto desse estilo de gráfico, desse estilo, desse design gráfico, para ser mais exato. Mas o pessoal, talvez mais novo, acostumado, com jogos mais, entre aspas, realistas, talvez não goste. Até porque o jogo tem várias cores muito saturadas, que era bem comum também lá no PS1. Aqui não é diferente, tem essa tendência meio retrô mesmo. Então, quem gosta, quem viveu aquela época, certamente vai gostar desse jogo aqui também. E, ó, a diversão está garantida, viu? E, ó, a diversão está garantida, viu? E ao longo da gameplay, você precisará fazer várias manobras aí para avançar no game. São muitas plataformas. Também, em alguns momentos, aparecem os pinguins, né? Que são, digamos que, os minions do vilão desse jogo aqui. E, se eles te pegarem, já era. Você precisará recomeçar a partir do seu último checkpoint. Na verdade, você até pode, digamos que, se um te pegar, não tem problema. Você consegue até se desvincular dele. Agora, quando você vem um, dois, três, quatro, cinco, aí já era. Você fica, digamos que, capturado e precisará recomeçar aquele trecho. E, por mais que, talvez, alguns de vocês achem que isso é simples, é bobinho, é fácil, não é não, cara. Porque tem mais de 50 saindo, correndo atrás de você em alguns momentos do jogo. Às vezes, é bem difícil de você conseguir se desvincular e não ser, digamos que, preso por nenhum deles. E olha que eles colocam até algumas armadilhas também na fase. Bom, além disso, você precisa pegar alguns coletáveis também. Essa é a parte mais difícil do jogo. Realmente, eu não consegui encontrar todos os coletáveis. Você precisa fazer uma boa exploração para encontrar todos eles. Ter um pouco mais de paciência também. Levando em consideração que tem um tempo nas fases. E, quanto mais rápido você completar essa fase, maior a sua pontuação. Então, explorar por muito tempo também faz com que você perca tempo. Então, dentro dessas possibilidades aí, eu achei que é a parte mais difícil do jogo. Já em relação à trilha sonora do jogo, eu achei que ela é ok. Algumas músicas são muito boas. Elas combinam perfeitamente com o estilo do jogo e com a própria fase. Outras músicas eu achei que são medianas. Nenhuma delas é ruim, tá? Isso é um bom sinal. Mas tem algumas músicas que você nem, sinceramente, vai reparar. E eu reparei porque eu queria fazer uma análise para vocês. Mas, se estivesse apenas jogando, nem teria percebido essa música aí. Mas, enfim, algumas são muito boas. E se você gosta de chefes muito bons, dinâmicos e criativos. Infelizmente, uma notícia não muito boa. Porque os chefes são bem repetitivos. São chefes bastante simples que você precisa decorar cada uma das fases deles, né? Digamos assim, para você conseguir derrotá-los. Eu, sinceramente, achei a parte menos criativa. As fases do game são muito mais legais, muito mais criativas. E até mesmo mais difíceis do que os próprios chefes. A única questão das fases que pode atrapalhar alguns de vocês é em relação à câmera. Como jogos de plataforma, normalmente, vocês usam o botão de ombro. Ou, então, o segundo analógico para mexer na câmera. E ter uma certa liberdade. Aqui não é bem assim. Você não tem toda essa liberdade. Então, por isso, em alguns momentos, é bem comum você morrer à toa em função dessa limitação da câmera. Você vai se confundir um pouquinho aqui ou acolá. Ou ter mais dificuldade para encontrar um coletável. Enfim, a câmera, de vez em quando, dá uma atrapalhada. Então, é um ponto, na minha visão, negativo. Mas que, eventualmente, pode ser corrigido em futuros updates. Apesar de que isso é bem pouco provável. E se você gosta de um jogo em português, ele não está dublado. Mas também não há nenhuma necessidade de dublagem. Só que tem legendas em português no Brasil. E, ó, um detalhe legal. Ao longo das fases, você vai encontrar alguns NPCs. Cada um deles tem uma espécie de balãozinho de diálogo, né? Alguns contam uma historinha. Outros te dão, digamos que uma missãozinha secundária. Como se fosse uma mini sidequest. Então, dá uma lida nesses textos aí, que eu acho bem legal. Algumas frases são engraçadas também. São de NPCs perdidos. NPCs que não sabem exatamente o que estão fazendo. Ou o que está acontecendo. É bem legal. E fica brotando aí, né? Esses balões de diálogo durante a sua fase. Eu acho bem interessante também. E há uma quantidade razoável de fases. Cada mundo tem aí o seu estilo gráfico, né? O seu design. Todos eles bem coloridos e tal. Bem charmosos também. Mas eles são relativamente diferentes. E a campanha do jogo deve durar mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas. É claro, se você for muito bom. E se adaptar muito rápido também aos controles. Aí se vai pra lá, vai pra cá do ioiô. Eu acho que você consegue zerar em menos tempo ainda, tá? Porque o jogo não é difícil. É um jogo relativamente fácil. Em alguns momentos você tem uma certa dificuldade. Mas, de modo geral, eu acho que é um jogo que dá pra você zerar aí em 4 horas ou 5 horas pela primeira vez que estiver jogando. Depois, é claro, fica tudo mais fácil, né? Você já sabe o que fazer. Então, com isso, fica um pouco mais simples pra você zerar. Agora, se você quiser fazer 100%, pegar todos os coletáveis, ter uma pontuação muito alta, aí talvez você precise repetir a fase mais de uma vez pra conseguir o seu objetivo. Mas é isso aí, rapaziada. Essas foram as minhas impressões de Penny Big Breakaway. Não sei se é essa a pronúncia, hein? Se for, legal. Se não for, deixa aí nos comentários o vídeo. Pode corrigir o ruivão que é ruim de inglês. Mas, é uma boa intenção de mostrar o jogo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder deixar um like. Quem puder compartilhar o vídeo. Vai ajudar com certeza. E por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma